Você sabe por que o Colégio Reis Magos é a instituição que mais cresce em nossa região? Porque agrega valores e utiliza tecnologia em favor da educação. Aqui você conta com a exclusiva sala multimídia, sala de informática, acesso a informações de notas e alunos via internet. Terminal de Notas Online incentiva a prática de esportes, laboratório para pesquisas, educação infantil, ensino fundamental e médio, além de um amplo espaço que vai fazer do Reis Magos a sua segunda casa. Então não perca tempo, faça já sua matrícula e entre para a família Reis Magos.